Bora caprichar no recheio e fazer essa batata diferente Meio quilo de batata Aí eu vou amassar com garfo mesmo Pimenta do reino Sal Noz moscada que eu acho que combina com batata Parmesão ralada Amido de milho Colocar aos poucos Frigideira, ela não precisa estar muito quente Azeite Eu vou dividir aquela massa de batata em dois Um pouquinho de parmesão Metade da massa Uma camadinha Mussarela ralada, um pouco de orégano Eu vou vim e vou cobrir E eu posso aumentar um pouco mais O meu fogão Olha como ela tá bem douradora Olha como ela tá bonita Um fio de azeite Parmesão também Volta ela pra frigideira E aqui é o mesmo esquema Ficou douradinha do outro lado, do mesmo esquema Você vem escorregando Uma salsinha aqui Um fio de azeite Um fio de azeite